E aí galera, estão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB Continuando com o Life is Feudal Forest Village E no último vídeo passamos por um pequeno perrengue, não foi lá tão difícil assim De apagar o incêndio, mas toda aventura é uma aventura Então vamos seguir aí com a nossa sobrevivência do nosso vilarejo Então temos aqui as nossas plantações no dia Eu já vou mandar colher esse campo de batata que já está quase no limite aqui E esse aqui está com 440, eu vou deixar mais um tempinho Nós estamos no verão né, alta temporada Talvez, olha só, esse urso aqui está se aventurando por aqui hein Esse urso está pedindo, está pedindo para apanhar Será que tem alguém aqui que eu posso pegar? Vamos pegar essa criança E essa, esse breve, esse bravo jovem vai sair a caça Atenção Headshot Isso aí Quem disse que criança não consegue matar um urso Olha lá, flechada Errei Acertei Olha só Digamos que seja legal então a gente sair para caçar Ali mais um bichinho Acertei também de primeira Olha, que bacana cara Andar nessa visão de primeira pessoa Temos aqui a floresta inteira para explorar Bem legal mesmo hein Bacana Vamos deixar eles leve e soltos Olha só, mais um bebê nasceu Temos agora 14 pessoas no total Acho que temos capacidade para mais 5 pessoas se eu não me engano Então A gente tende a crescer bastante Nosso estoque está em 193 Desde a última Do último inverno a gente não zerou Não chegou a zerar Nosso estoque de alimento Ou seja Nossa plantação deu muito certo né O que está baixando aqui é o nosso estoque de lenha Eu vou mandar uma pessoa trabalhar aqui No alojamento do lenhador E vamos ver o que a gente precisa para concluir a escola Precisamos de pedras Pedras Temos pedras por aqui Temos pedras por aqui Muitas pedras por aqui Talvez seja bom Eu priorizar a coleta dessas pedras Será? Não sei Está aí priorizado Vamos ver se a gente vai pegar Precisamos aí de em torno de 86 pedras Para ser bem exato Temos 40 aí no armazém Talvez com essas pedras que eles vão trazer agora Já consigamos aí o total né O que a gente pode construir também para coletar esses recursos rapidamente É fazer minas né A gente pode colocar aqui Uma pedreira né Digamos que seja uma mina de pedra Nessas áreas verdes são os locais que tem o recurso Então se eu colocasse Essa mina aqui Eu conseguiria coletar 6.999 pedras Se eu colocasse Isso aqui Aqui Eu conseguiria coletar Aí ó 4.500 pedras E assim funciona também com os outros recursos Temos aqui minério Temos argila Tem um campo bom de argila É isso aí Pedra, minério e argila A gente pode coletar dessa maneira também Só porque o que acontece Se a gente colocar E mandar os aldeões irem trabalhar Sem eles terem estudo Eu reparei isso no outro save É mais fácil deles terem acidentes E acabarem morrendo Então é ruim né Eu mandar uma pessoa sem uma Um estudo e trabalhar numa mina Para daqui a pouco começar a perder Cidadão né Aldeão Por isso que eu estou preferindo No momento Mandar eles coletar Esses recursos Que estão disponíveis Aqui no mapa Tem esses aqui Que eu consegui identificar Que é pedra Então eu vou mandar eles Coletar isso aqui Vamos ver se a gente vai conseguir aí Aqui Aqui olha só Já está colhendo Não precisei nem mandar ele colher Estamos no fim do verão E aqui o nosso campo de grama Já foi colhido tudo Vou tirar o nosso aldeão dali Se não ele ia começar a plantar Mas antes de Antes dele colher O inverno chegaria Eu acho E acabaria com a plantação Perderíamos O nosso tempo Aqui né A gente já tem 830 de feno Dá para a gente passar aqui Mais essa temporada Temos árvores Nascendo novamente Aqui ao redor Mas ainda estamos precisando É de pedra Vou colocar Um trabalhador aqui Só para eles trazerem Só para ele trazer né Os recursos Que já estão disponíveis Para cá Para a gente ver certinho O que ainda está faltando Argila Temos aí o suficiente E zeramos o estoque Madeira A gente conseguiu Bastante madeira Estou trazendo aí a madeira Devem trazer já também As pedras Os minérios Olha aí Conseguimos o minério O suficiente E vai faltar Só um pouquinho Olha Deu certo A quantidade de pedras Que a gente tinha Chegou aí Praticamente a zero No estoque Mas a gente vai ter A nossa escola Vou até colocar aqui Os outros trabalhadores Para agilizar Que a gente precisa De crianças De crianças De trabalhadores De adultos Instruídos né Com estudo Para que A gente possa ter um Um trabalhador né Mais qualificado Precisa aqui de 40 De trabalho Investido Lá e vem Aquelas trovadas Novamente Ai 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 Passou Foi uma chuvinha leve E temos então Agora a nossa escola Coisa linda Vamos colocar um professor Já temos aí Três alunos Beleza Coisa boa Três alunos Que já serão Instruídos Vamos tirar o trabalhador Deste campo de batata E aqui Como vocês podem ver Tem esse ícone Aqui de neve né Que é Estação desfavorável Para o plantio Então agora Só nos resta Colher isso aqui E se chegar O inverno mesmo As temperaturas A zero O que a gente Não colheu A gente vai perder Olha aqui Nasceu até um pouco De grama Eu tinha tirado O trabalhador daqui Mas antes de eu tirar Ele já deveria Ter plantado Alguma coisa Então já que plantou Vamos ver se dá tempo De colher né Conseguimos dessa vez Mil de vegetais A gente pode ver aqui O nosso estoque total Dessa vez Temos Mil setecentos e setenta De comida Menos do que O ano interior Porque Eles comeram O nosso estoque De pão Que a gente Já começa E esses dois Campos aqui Pelo jeito Não foi o suficiente Né Pra chegar Nessa época Do ano Com a mesma Comida Que a gente Tinha estocada Então talvez Seja interessante Eu deixar Três desses campos Aqui Com comida Com comida Ou fazer um novo campo Pra gente ter mais alimentos Pro próximo Pro próximo ano A gente vai perder aqui Quase duzentos Batatas Neste campo E mais de duzentas gramas Neste campo Ai Eu não mandei ele colher Por isso Que ele tá Ainda plantando Mais Que barbaridade Agora sim Agora sim Ele tá colhendo E já já Vai acabar O nosso outono Vai chegar O inverno E a gente vai perder Tudo isso aqui Mas não dá nada Vida que segue Cadê a nossa cabana De caça Tá aqui Nosso caçador Tá aqui Tá Outra coisa Que a gente pode fazer Pra ajudar eles É fazer estradas Estradas De pedra E estradas Normal Pequeno aumento Na velocidade Maior aumento Na velocidade Por enquanto Vamos fazer Somente a estradinha De terra Que é de graça E dar um pequeno Aumento Na velocidade Aê Belezinha Vamos traçar Olha só Aê E chegou O inverno Então não adianta Mais nós ter Fazendeiros Que eles não vão Fazer nada Fazendeiros Sem fazer nada Temos então Aí Pessoas sobrando Vamos colocar Três Não Vamos colocar Dois pescadores E o resto Vai ficar Coletando Os recursos Espalhados Pelo mapa Vamos mandar Limpar essa área Aqui de novo Beleza Eu vou desabilitar Não Deixa Habilitado Eu ia tirar Aqui pra eles Não cortarem As árvores Daqui Mas deixa Automaticamente Olha só Nasceu mais um bebê E aí A gente inicia Aqui Mais uma aventura De inverno Vamos tentar Sobreviver Mais uma temporada É De temperaturas Abaixo de zero Eles estão Construindo as estradas É isso? Nessa Nesse branco Aqui da neve Não dá pra enxergar Muito bem Mas eu acho Que até Essa estradinha De terra Eles fazem Uma certa Construção Legal As reservas De ferramentas Estão baixas Tá Então eu acho Que tá na hora De a gente começar A pensar Na nossa Produção De ferramenta Vamos lá O que vai fazer As ferramentas É a loja De ferreiro Vou colocar A loja De ferreiro Aqui Olha só Isso Preciso De duzentas Pedras Meu Deus do céu Preciso De duzentas Pedras Eu vou ter Que arriscar Uma Pedreira Realmente Não tenho O que fazer Eu preciso De pedra Nossa E pra construir A pedreira Eu preciso De quinhentas De madeira Mas Fazer o que É obrigado Vamos coletar Madeira Enquanto E quando A gente Tiver 540 madeira A gente Manda ele Construir Pedreira Que a gente Não pode Ficar sem Ferramenta Sem ferramenta Como é Que a gente Vai Trabalhar Coletem Essas madeiras Por favor Olha só Tem até Um urso Aqui do lado Eu não Vi Eu não vi Também Foi a nossa Roupa A nossa Vestimenta A gente Tá só Com 9 Vamos Botar Um Cara Aqui Pra fazer Vestimenta Deus o livre A gente Ficar sem Roupa Temos aí Pele Temos O linho Vai 3 Pele E 6 Linho Pra fazer Uma Vestimenta Temos 90 De Pele Daria Pra fazer 30 Vestimentas É mais Do que Moradores Mais do que Aldeões Então Dá pra gente Passar aí Mais uma Temporada E talvez Pra próxima Temporada Seja interessante Eu plantar Mais lindo Vamos ver Como é Que vai Ficar O nosso Estoque Olha só A nossa Madeira Não tá Subindo Ah É porque A gente Tem um Lenhador Aqui E a gente Usa Bastante Lenha No inverno Deixa eu mandar Eles trazerem Os recursos Pra essa Construção Porque senão Eu tô vendo Que a gente Não vai Terminar aquilo Ali hoje Vocês estão Priorizando Essas Esses cortes Aqui Será Não sei Se estão Eu tirei Os dois Pescadores Deixei eles Como trabalhadores Normal Número de pessoas Desempregadas Os desempregados Acabam fazendo Essa Coleta De recursos Pelo mapa Mais um adolescente Cresceu Então agora Nós temos Mais um Trabalhador Disponível Temos Temos 5 Bebês Barbaridade Hora que De volta De volta Acabou a madeira Aqui Tá nada Beleza Acho que o número De investimento É o suficiente Pra passar Esse inverno Então eu vou Tirar o cara Ali da construção De investimentos Preciso De quanto mais Gente Pra minerar Aqui Esses recursos Melhor De arvore O inverno Só é ruim Isso aí Fica bem ruim De enxergar No mapa Mas é normal De longe Fica ruim Mas de perto Tá pra enxergar Mais de boa Conseguimos As madeiras Necessárias Aqui Eu vou colocar Um caçador Aqui Porque a gente Tá com Alguns bichinhos Por aqui Beleza Agora com esse Caçador aqui Esses bichos Que estão aqui Ao redor Da nossa aldeia Serão eliminados Se eles Tentarem Chegar Presto Próximos Eles vão Serem Caçados Temos dois Fazendo A nossa pedreia Vou colocar mais um Para construir Uma rápida Temos quatro Temos quatro Temos quatro Colhendo recursos Nós também vamos precisar De argila Aqui temos uma mina de argila Eu queria vou precisar colher muita madeira primeiro vou colocar mais um trabalhador aqui nessa loja de silvicultura nossa pedreira está pronta vamos colocar aqui três pessoas para coletar pedra então eles vão coletar pedra e olha só conseguimos sobreviver mais um inverno estamos no início da primavera deve ser a última noite fria que os nossos aldeões enfrentarão estou colhendo pedra estamos ainda com 800 vegetais no estoque o nosso estoque total de comida abaixo para mil e eu acho que é interessante a gente converter para fazer esses três estoques aqui essas três plantações para batata né para comida o linho a gente ainda tem para enfrentar mais o inverno o feno também temos bastante aí se precisar construir alguma coisa bom então eu vou focar agora no nosso ganho de madeira deixa eu tirar o nosso o lenhador daqui e eu vou construir mais uma cabana de silvicultor vou colocar aqui perto da estrada eles vão conseguir chegar aqui mais rápido duas pessoas lá para construir e nesse clima de amanhecer eu vou mandar aqui é deixa eu ver quem vamos tirar um construtor e colocar os três a plantarem e aí a gente encerra mais um episódio de life is feudal forest village se você está gostando não esquece de sempre deixar aquele gostei para apoiar o canal se inscrever se ainda não é inscrito e se tiver alguma sugestão em sugestão deixa aí nos comentários beleza então é isso vou ficando por aqui um forte abraço a você que assistiu este vídeo até aqui e falou